Olá a todos, enfim, faz muito tempo que eu quero começar a fazer uma direta ou então gravar alguns vídeos para podermos compartilhar melhor a nossa ideia, que é o Imbec, que é esse brinquedo aqui, que pode fazer com que você possa voltar a ser criança e brincar novamente com as suas velhas máquinas fotográficas, enfim, nós temos o nosso modelo básico, que é aquele feito para todas as máquinas 35mm e também temos o nosso modelo para o formato médio. E o que dá para a gente fazer muita coisa, nesses últimos cinco, quase seis anos, desde que começamos, fizemos muita estrada e agora estamos chegando ao ponto que praticamente foi nosso início, que é aquele de ter uma grande ideia, ou melhor, uma ideia que já estava na mente de todos, mas poder realizá-la. Portanto, agora, nos próximos dias, ou talvez nas próximas semanas, ou talvez já no próximo mês, a gente esteja entregando para vocês um novo brinquedo. E será algo muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão se divertir com a câmera 35mm de vocês. A estrada foi longa para chegar nesse ponto, nós começamos com esse brinquedo aqui, que foi a minha primeira realização, que eu fiz em madeira, madeira para aeromodelo. Eu criei esse encaixe aqui, coloquei uma Leica AM aqui dentro, coloquei uma câmera, como tantos vídeos fazem na internet, coloquei uma câmera, se eu não me engano, foi uma Sony NEX 5, encaixei aqui atrás do sensor e consegui fazer alguma foto. Aí depois eu falei, mas que eu queria ter algum produto que pudesse ser, digamos assim, sem uma marca, eu não posso utilizar uma marca de propriedade. Aí nós começamos a pesquisar, pesquisar até que conseguimos achar o Raspberry, né, a placa Raspberry Pi, e fizemos esse protótipo aqui, esse, e lançamos a primeira vez em 2016 no Kickstarter. E, para minha surpresa, todo mundo gostou, todo mundo ficou, não sei como dizer, esperançoso de que essa ideia aqui pudesse ir para a frente. Graças a Deus foi, nós começamos com esse produto aqui, e depois, logo em 2018, conseguimos também lançar um produto um pouco mais profissional. e fizemos, então, esse modelo aqui, que foi o nosso, digamos assim, o nosso modelo Pro. Foi também bacana, conseguimos muitas pessoas que nos apoiaram e, dessa forma, pudemos iniciar o nosso percurso profissional. Estivemos até... Fomos até a China, onde conseguimos produtores para poder realizar a nossa parte plástica e eletrônica. Então, foi muito bom. Depois desse momento aqui, nós estivemos, inclusive, fomos chamados pela BH, a Dorama, de Nova York, e começamos a expandir, então, a nossa ideia. Mas não paramos ali. Em 2020, em meio à pandemia, aliás, no início da pandemia, nós não tínhamos nem ideia de que se aquilo fosse durar alguns meses ou alguns anos, como durou, nós fizemos, então, o nosso último modelo, que foi esse aqui, e lançamos o Wineback 35. O Wineback 35, desculpa, mas estou com uma lente muito exagerada aqui, é muito grande. Mas o Wineback 35 foi um sucesso muito bacana, no qual nós tivemos mais de 2 mil pessoas que ordenaram, pediram, no único mês. Então, foi uma coisa, assim, muito que a gente também nem esperava, assim, tantas pessoas durante uma pandemia. Nós tínhamos medo que as pessoas tivessem justamente medo, né? Porque nós também estamos com medo, porque ninguém sabia como ia sair vivo, e se ia sair vivo daquela situação. Mas, graças a Deus, saímos. Mesmo que eu também tenha, como eu já mandei num vídeo, fiquei preso aqui no meu estúdio, porque eu peguei o bendito do Covid ali. Mas, graças a Deus, passada a pandemia, pudemos retornar na China nesse ano de 2023, e conseguimos, então, finalmente fazer aquilo pelo qual nós iniciamos em 2016. E vocês vão ficar sabendo, mas vão ter que esperar um pouquinho. Fiquem ligados, porque eu vou mostrar aqui, em breve, o nosso novo produto. Um abraço a todos. Tchau, tchau.